Olá galera, tudo bem? Vou passar para vocês agora nesse vídeo algumas manhas de frases, de blues, de segunda posição, que vocês podem estar utilizando na parte grave da gaita. Legal? Isso pode ajudar bastante na caminhada e no seu desenvolvimento. E aí E aí E aí Música Valeu galera!